370 crianças da meta de 705, o que corresponde a 52,48% da população, já foram vacinadas e compareceram nos postos de saúde em Erechim, por conta da campanha nacional de multivacinação para atualizar a caderneta de vacina. A iniciativa é direcionada às crianças até 15 anos incompletos, e os pais ou responsáveis devem levar a carteira de vacinação no momento em que forem até a UBS, para que os enfermeiros possam ver quais vacinas precisam ser colocadas em dia.